Oi, gente, pois é, Sérgio Moro sabia da operação para apagar o Adriano da Nóbrega, e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, e o fato de que levanta uma suspeita de que ele poderia, inclusive, estar participando de uma ajuda ao Flávio Bolsonaro e aos Bolsonaros, não é? Enfim, vamos analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as fontes para todos os nossos vídeos sempre ficam no final do comentário fixado, com o link lá. No caso, a nossa fonte de hoje é a revista Fórum, e que traz o seguinte, Sérgio Moro sabia da ação que matou o miliciano ligado a Flávio Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro teria informado previamente o Ministério da Justiça e pedido apoio da Polícia Federal. Olha só. Capitaneado por Sérgio Moro, o Ministério da Justiça foi informado previamente sobre a ação que matou o ex-capitão do BOP, Adriano da Nóbrega, miliciano que lidera o escritório do crime e é ligado ao atual senador Flávio Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro emitiu alerta e buscou ajuda da Polícia Federal, como um helicóptero e agente do órgão federal para desencadear a ação. A Polícia Federal teria pedido formalização da solicitação, mas isso não teria sido feito, segundo informações da coluna Painel, na edição de segunda-feira da Folha de São Paulo. Em nota enviada ao jornal, o Ministério comandado por Moro diz que não teve envolvimento com a operação e que não havia nenhum motivo para disponibilizar helicópteros e policiais para a captura de apenas um foragido com esconderijo identificado. Adriano da Nóbrega é apenas um foragido com esconderijo identificado? Uma pessoa que foi homenageada por Flávio Bolsonaro? Uma pessoa que chefiava o escritório do crime que pode ter sido responsável pelo mais importante assassinato político dos últimos tempos do Brasil, que foi a morte de Marielle Franco? Ele chefiava o escritório do crime e foram pessoas do escritório do crime que realizaram o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, pelo menos segundo as evidências que a gente tem hoje, e ele é apenas um foragido com esconderijo identificado? História mal contada. E, olha, ele não querer que a Polícia Federal estivesse lá talvez indique que ele soubesse que era uma operação de queima de arquivo, o que, aliás, vai ser investigado. Porque, olha só, a Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que vai abrir uma investigação sobre a morte do ex-capitão do BOP. E eles também estão suspeitando o que a gente está suspeitando. O objetivo é investigar se o miliciano não foi alvo de uma operação de queima de arquivo conforme ele teria dito ao advogado Paulo Emílio Cata Preta. Olha, o fato dele ter dito para o advogado que ele seria alvo de uma queima de arquivo já mostra que pode ser que ele soubesse de alguma coisa que muita gente não sabia, não é? Ou seja, ele já estava por dentro de que ele era um alvo para ser eliminado. Agora, o fato de Sérgio Moro saber de antemão que essa operação iria acontecer, algumas pessoas podem dizer Ah, mas ele não ter colocado a Polícia Federal em disponibilidade inocenta ele. Eu não tenho ali tanta certeza, não. A Polícia Federal brasileira tem um histórico de ter agentes não tão facilmente controláveis quanto a Polícia Civil. Ou seja, alguém da Polícia Federal poderia abrir o bico e dizer que ele foi executado, dizer, enfim, informar. Existe sempre esse risco quando você lida com a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal tem pessoas de carreira que escolheram isso porque são as pessoas que acreditam, não é? Isso tem na Polícia Civil, mas a Polícia Civil, quando organiza uma operação, tem como... conhece muito bem os seus componentes, né? Tem como filtrar as pessoas que vão na operação para garantir que são aqueles pessoal... tem expressão nos Estados Unidos que eles chamam assim de Team Player, né? Jogador do time. Mas aqui, mal traduzindo, seria aquela galera que... vai ficar com o bico calado. Que não vai... que não vai... trair a corporação, né? Que seria dizer exatamente o que foi que aconteceu nessa operação. E é muito difícil de explicar como é que uma operação em alguém que estava sozinho em um esconderijo não conseguiu ser capturado por uma ação da polícia. Com coordenação da Polícia Civil do Rio e da Bahia. Como é que... como é que... eles não conseguiram capturar? Como é que eles tiveram que matar? Mesmo que ele tivesse reagido, eles poderiam fazer um cerco, como eu disse no meu vídeo anterior, e ter garantido a captura da pessoa, né? Isso fortalece muito a tese de que ele foi apagado. Enfim. É o que temos pra hoje, como diz minha esposa, né? Mas vamos ter que aguardar pra ver se mais detalhes nos próximos dias saem sobre esse acontecimento. Especialmente tem que ter uma investigação sobre as milícias e uma investigação, no caso do Adriano da Nóbrega, pra gente ver o corpo e quantos tiros levou, pra saber se de fato ele chegou morto ao hospital ou não, e ver por que que há discrepância nessas narrativas. Tem muita coisa ainda nebulosa. E por que se eu assassinar uma pessoa com ligações, ou assassinar não, se eu tentar capturar, vocês viram é um ato falho, né? Se eles iam tentar capturar uma pessoa com ligações à família Bolsonaro, por que pra garantir que não tivéssemos? Pra que não existisse essa especulação. Por que não levar câmeras? Se eles tivessem levado câmeras, aquelas câmeras que você encaixa em você e você fica filmando tudo que você está fazendo, você, é porque você acredita que você não vai fazer nada de errado e você se protege. Você diz, não, eu estava com câmera, está tudo gravado, na operação, eu não fiz nada de errado. Quando as pessoas não usam câmeras numa operação dessa, a suspeita que eu tenho, e essas câmeras hoje em dia não são tão caras, a nossa polícia tem condições plenas de ter esse tipo de equipamento. Quando não são utilizadas, faz com que a gente suspeite que alguma coisa de muito errada aconteceu na operação. Ainda tem muitos pontos nebulosos nessa história. E eu não descartaria a possibilidade do senhor Sérgio Moro ter autorizado esse tipo de operação e ter até puxado a Polícia Federal para não participar, porque ele sabe que tem membros da Polícia Federal que se estivessem lá não iriam compactuar com o que aconteceu. Se vocês lembrarem, muitas das pessoas, isso daí tem investigações. Não é que todo mundo da Polícia Federal é santo, não. Não estou dizendo isso de forma nenhuma. É bom deixar claro aqui. O que eu estou querendo dizer é que na Polícia Federal é mais comum ter pessoas de carreira que são mais difíceis de você comprar. São mais difíceis de você... têm menos oportunidade de ter essa ligação com atividades nebulosas. Não estou falando da PM, não estou falando da Polícia Militar. Polícia Militar... Muita gente sai da Polícia Militar e vai para a milícia, principalmente em estados como Rio de Janeiro e outros estados aqui do Brasil. É muito comum, lamentavelmente. mas na Polícia Federal tem muitas pessoas de carreira e você, quando você envolve a Polícia Federal, eu suspeito que se você botar vários agentes da Polícia Federal seria difícil você controlar uma operação que buscava fazer algo irregular. a tendência é ter aquelas super caxias, gente assim que quer fazer tudo certinho, não é? Aquela galera que eu gosto, que eu admiro, bem neuróticos em alguns aspectos e que provavelmente iriam abrir o bico e não iriam compactuar com esse tipo de atitude, com esse tipo de operação. Enfim, ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre o que aconteceu e nós vamos ter que observar com muita atenção os próximos dias, os próximos acontecimentos para ver se a gente desvenda esse embrólio, esse caso desde o início esses casos envolvendo os Bolsonaro são muito enrolados, e parece que é um interesse menor em desenrolar esses nós. talvez pelo poder que essa família hoje tem, não é? Vocês percebem que a mídia não mais, inclusive a Globo, não mais noticia isso com a questão espetaculosa, não é? Até a Globo tem e os casos de corrupção estão sendo minimizados, não é? Eles fazem muito estardalhaço por coisas menores. Enfim, mas vamos ver, vamos ver se em breve nós teremos mais informações sobre esse estranho caso do Adriano da Nóbrega, esse miliciano que era chefe do escritório do crime. Eu não canso de dizer esse nome porque parece coisa de história em quadrinhos. enfim, gente, se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.